Essa noite eu vou te fuder, novinha Desce rebolando e tirando a calcinha Tem problema não se tu é cabacinha Abre a perna pra tu tomar linguadinha Eu vou pincelar na tua tchê Pincelar na tua tchê Eu vou pincelar na tua tchê Dá vara, vara, linguadinha Eu vou pincelar na tua tchê Pincelar na tua tchê Eu vou pincelar na tua tchê Dá vara, vara, linguadinha Eu vou pincelar na tua tchê Pincelar na tua tchê Eu vou pincelar na tua tchê Dá vara, vara, linguadinha Eu vou pincelar na tua tchê Pincelar na tua tchê Eu vou pincelar na tua tchê Dá vara, vara, linguadinha Do jeito que te excita pra você Cê tá na pica Essa noite eu vou te fuder, não vinha Desce rebolando e tirando a calcinha Tem problema não se tu é cabocinha Abre a perna pra tu tomar linguadinha Eu vou pincelar na tua tchê Da vara, vara, linguadinha Eu vou pincelar na tua tchê Da vara, vara, linguadinha Da vara, vara, linguadinha Do jeito que te excita pra você Da vara, linguadinha